Olá, muito boa tarde para você. Depois dos correios que já estão parados há duas semanas, agora os bancários de todo o país também iniciaram hoje greve por tempo indeterminado. Na região, a paralisação atinge bancos públicos e privados. Em São José dos Campos, cartazes foram espalhados nas agências, mas muitas abriram normalmente nesta terça-feira. Segundo o sindicato, que abrange outras nove cidades da região, a paralisação atinge 30 das 109 agências bancárias no Vale do Paraíba e 10 das 27 instaladas no Litoral Norte. Nas agências da Caixa Econômica Federal, o atendimento é parcial. A categoria rejeitou em assembleias a proposta dos bancos de 8% de reajuste salarial. Os bancários pedem 12,8%, o fim das metas consideradas abusivas e a contratação de mais funcionários. E já segundo o sindicato dos bancários de Itaubaté, das 35 agências da cidade, apenas uma está funcionando nesta terça-feira. Em nota, a FEBRABAN, Federação Nacional dos Bancos, informou que o reajuste de 8% oferecido contempla a correção de salários com aumento real e classificou a greve como fora de propósito. A entidade condenou qualquer atitude que possa prejudicar o atendimento e disse estar preparada para negociar um acordo. A FEBRABAN também orienta a população a recorrer aos canais alternativos, como correspondentes bancários, internet banking e caixas eletrônicos para realizar as operações. O número de assassinatos no Vale do Paraíba voltou a subir no mês de agosto. O índice divulgado pela Secretaria Estadual de Segurança Pública mantém a região como a mais violenta do interior de São Paulo. Em São José dos Campos houve aumento. Em agosto, oito pessoas foram vítimas de homicídio na cidade contra apenas dois casos no mês anterior. Já nos índices de roubo e furto de veículos houve redução. Os números passaram de 272 para 235. Em Itaubaté houve uma ligeira queda no número de homicídios. A polícia registrou em agosto cinco mortes contra seis no mês anterior. Já os índices de roubo e furto de veículos subiram. Foram 124 registros em agosto contra 99 em julho. Em Jacareí houve queda no número de mortes. Foram cinco vítimas de homicídio em julho contra duas no mês de agosto. Os roubos e furtos de veículos tiveram um pequeno aumento. De acordo com os dados da Secretaria, os casos passaram de 87 em julho para 88 em agosto. E o novo balanço da violência também será um dos temas da reunião do Conselho de Segurança de Itaubaté marcado para hoje no quartel da Polícia Militar. O encontro aberto à população começa às oito da noite. O quinto batalhão da Polícia Militar fica na Avenida Independência, número 247. Atenção motoristas! A mudança no trânsito no entorno da Praça da CTI em Itaubaté prevista para ontem começa a ser colocada em prática hoje, gradativamente. Na tentativa de dar mais fluidez no trânsito, a Prefeitura reduziu de cinco para duas as vias de acesso ao local, um dos mais movimentados da cidade. Mas por causa das obras que estão sendo feitas no trecho, os congestionamentos são inevitáveis. As obras que ampliam o acesso na rua Benjamin Constant, continuação da Tiradentes, já estavam concluídas. Mas um vazamento da rede de água da Sabesp adiou a liberação do trecho, que deve ocorrer agora à tarde. Enquanto isso, os motoristas precisam ter paciência, já que o trânsito está mais lento no local. Antes, cinco vias davam acesso à Praça da CTI. Agora o caminho fica restrito a duas ruas. A professor Luiz Augusto Silva, que vem da Rodoviária Velha, e a Avenida Benjamin Constant, onde foram feitas as obras. Que agora também recebe o fluxo dos veículos que saem do viaduto da Avenida Charles Schneider, e que em alguns dias não poderão mais seguir reto pela Rua dos Operários. A Prefeitura também alterou o sentido de duas vias que contornam a praça. Na Rua Padre Diogo Antônio Feijó, o sentido foi invertido, com fluxo apenas em direção à Praça Santa Terezinha. Já Armando Salles, que tinha mão dupla, virou mão única, apenas dando acesso à Rua Francisco Eugênio de Toledo, que margeia a linha férrea. Dez máquinas caça-níqueis foram apreendidas nesta madrugada em Caraguatatuba. Os equipamentos estavam em uma casa, na região central da cidade. A polícia chegou até o local graças a uma denúncia anônima. A dona da casa foi levada para a delegacia, onde prestou o depoimento, e foi liberada. Em instantes aqui no Bande Cidade, você acompanha a previsão do tempo para esta tarde, e confira também as vagas de estágio disponíveis na região. E ainda, após anúncio do aumento de IPI, venda de carros importados cresce na região. Os detalhes já já. Agora, hora certa, meio-dia e 57 minutos. Música